Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, vocês nem sabem onde a gente está. A gente está no shopping, porque a gente veio conhecer em Guiná-Güerek e veio avisar. Então, pessoal, aqueles atores que vocês gostam muito. Ontem eu compartilhei um vídeo e uma escritora nossa falou que eles estavam vindo para a nossa cidade e eu nem sabia de nada. Aí a gente veio no shopping e não tem muita gente ainda, acho que o pessoal não está divulgando, o pessoal não divulgou. O pessoal aqui não divulgou, porque ninguém sabia. Está vazio, só tem um pouquinho de gente no shopping. A gente trouxe a Luna, a gente deixou o Davi porque minha sogra está doente, pessoal. E eu queria muito filmar para vocês, por isso a gente fez isso. A Luna está quase dormindo aqui, filha! A Luna está toda bonitinha para conhecer o Tio Engin. Eu estou doente, amigos, eu estou muito cansado. Eu cheguei aqui para ajudar a minha mulher. Se a gente tem chance, a gente vai filmar ele. Gente, eu cheguei até a minha camisa do Brasil, pessoal, para ele perceber eu que eu sou estrangeira, pessoal. Aí quem sabe ele vai mandar um beijo para vocês aí no Brasil, quem sabe, né, pessoal? Mas está enchendo de gente, ele não vai conseguir ver a minha blusa. Porque tem muita gente, só se eu subir lá em cima, só se eu subir lá e gritar, ninguém, eu sou a Cazenara! A gente vai olhar, só que aí todo mundo vai me olhar também, né, pessoal? O que a gente pode fazer? Eu não sei. Eu tinha que ficar lá na frente. A gente vai estudar aqui. E a Luna, a gente vai estudar aqui. Você fica em frente, tá bom? Lá. E eu tenho a oportunidade de você ficar em frente, tá bom? Espera lá. Vou tentar. Tchau, pessoal. Eu vou, por exemplo, sempre voltar aqui, tá bom? Tá bom. Primeiro eu vou falar com você. Deixa eu tentar me meter no meio do pessoal lá, pessoal, porque está enchendo de gente já. Bebe? Tchau, filha. Tchau, filha. Vai passear com o pai, vai. A gente vai ficar aqui, tá bom? Tá bom. Pessoal, eu vou tentar me triunfar aqui no meio do pessoal aqui, pessoal. Eu vou tentar ficar bem na frente e tentar me ver em algum lugar. Pessoal, eu tenho que ficar na frente, mas eu estou com vergonha de me meter na frente do pessoal. Pessoal, o que é que eu faço? Não sei, pessoas. Pessoal, eles vão chegar aqui às 6 horas da tarde. Já é 6 horas da tarde o pessoal está reclamando, porque eles ainda não apareceram aqui pra gente. Acho que eles vão aparecer por aqui, pessoal. Não sei, não sei, não sei, não sei. 5, 4, 3, 2, 1. Tera ete alcoşlarımızla, Bir Aş, İki Hayat filminin Aşşo Yoluk oyuncuları, Bergüzel Porrel ve Engin Atgürek aramızda olacaklar. Tera ete alcoşlarımızı doyambém. One Eternity Later. Pessoal, vocês estão vendo, o sol está acontecendo em Guilherme. Eu sei que muitas de vocês queriam estar aqui agora, mas estou fazendo esse vídeo especial para todos vocês. Fimimiz bir haftadır virüsününle. Ankara'ya gitti, İzmir'e gitti. Buradan Bursa'ya gideceğiz. Güzel bir aşk film yaptım. Filmden çıktıktan sonra hayatınıza dair, ilişkilerle dair çok fazla şey düşüneceksiniz. İnşallah beğenirsiniz. Ayağınıza sağlık. Hoşçakalın. Hepiniz hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Ay bu kalabalık aştığında görünce ben bayağı hemen bacaklarım çıkaya başlıyor. Heyecanlanıyorum. Heyecanlanıyorum. Ne diyeceğimi geliyorum. Engin'in söylediği gibi bir aşk filmi yaptık. Sade, yalın, hayat gibi bir film yapmaya çalıştık. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Bir haftada gösterimde seyircimiz bizi sinema salonlarında yalnız bırakmıyor. Filmimiz sadece sinema salonlarında oynuyor ve oynayacak. Bunu da buradan söylemek istiyoruz. O yüzden bizleri filmimiz gösterimdeyken sinema salonlarında yalnız bırakmazsanız çok seviniriz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadığınız için iyi günler. Sinema videosu. Kiveden bir Eu quero tirar uma foto com eles, pessoal. Ele fez um mal. Eu não quero tirar uma foto, pessoal. Mas ele não tinha que ver. Vamos lá. Não vou aparecer na selfie dele, pessoal. Não vou aparecer na selfie, pessoal. Vou aparecer na selfie, pessoal! Apareci na selfie! Eu vou falar pra ele mandar um oi pro Brasil. A gente já mandou pro Brasil. A gente já tomou um sogro com ele. Brasileiro! Não deu, pessoal. Não deu. É ruim ser famoso por isso. Vou embora. Tchau, pessoal. Não deu. Eu tentei. Eu até falei Brasil, mas não mesmo. Bom, pessoal, pelo menos eu consegui vir aqui e ver ele pessoalmente. Gente, eu tava tão pertinho. Só meio metro de distância. Eu até falei Brasil, mas aí não escutou não. Eu ia falar. Fala um oi pro Brasil. Imagina muita gente em cima dele. Ai, gente, minha mãe tá tremendo. Besteira, não sei porque eu tô assim. Gente, imagina todas as brasileiras aqui, gente, nesse shopping agora. Rapaz! Acho que ele ia tirar selfie com todas as brasileiras. Mas foi muito rápido, né? Eles ficaram aqui só 5 minutos, eu acho. Gente, minha mão tá tremendo. Gente, meu Deus do céu, olha. Eu não sei porque minha mão tá tremendo. Deve ser de emoção, né? Sei lá. O que vocês acharam pessoal? Se Deus quiser, um dia vocês vão conhecer ele pessoalmente também. Ai, minha mão tá tremendo, bebê. E a Luna chorou? Só um pouquinho porque eu gostei pequeno, na colo. Dois vidas e um amor. Duas vidas e um amor. Um amor e duas vidas. E agora o que a gente vai fazer? A gente conheceu Enginangyurek pessoalmente. Mas ele não conheceu a gente infelizmente. Ele... ela parece... Legal, né? Ele é alto? Ela também é alto. Gente, acho que a gente precisa ir pra casa. Porque lá em casa tem uma sogra doente. Tem um filho lá em casa. Ela tá doente e a Luna tá chorando com fome. Então é melhor a gente ir pra casa. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Enginangyurek, pessoal. Se vocês gostaram, deixe seu like. Compartilhe o nosso vídeo pra que as pessoas assistam, pessoal. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreve-se no nosso canal, pessoal. Né, filha? A gente se arrumou tão bonita pra ver o Enginangyurek, o Enginangyurek, o Enginangyurek. Nem viu minha filha. Quer dizer, tem a mulher também. Eu esqueci da mulher, pessoal. Desculpa aí. Minha cabeça só tá colocada no Enginangy. Ela é bonita. Pois é, filha. Eles nem viram a gente, né, filha? Eles nem viram a gente. Mas ele tirou uma selfie. Quer dizer, ele tirou três. Eu apareci na selfie dele. Se ele vai compartilhar agora, eu não sei. Se ele compartilhar, eu vou procurar e vou copiar e postar pra você depois. Ai, gente do céu. Mas foi muito legal conhecer ele. É pra você ter feito ao vivo também o seu telefone. É isso aí, pessoal. A gente conheceu o Enginangyurek Drons pra casa, pessoal. Um beijão no coração de calma de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala tchau, filha. Gente, eu vesti a lua tão bonitinha. Olha só, gente. De vestidinho, de tiarinha que já tá torta na cabeça. Olha o sapato da minha filha. Eu vesti um sapato muito bonito, mas ninguém viu minha filha, né, filha? Que pena. Quem sabe um dia, né, filha? Fala tchau, pessoal, filha. Tchau. Pessoal, eu voltei de novo porque não me conformei, porque ele não me viu. Gente, eu tava muito atrás. Se a gente tivesse chegado uns cinco minutos antes, eu ia ter ficado bem na frente, bem na frente mesmo. Ele não viu minha camisa do Brasil, gente. Eu vesti a camisa do Brasil pra ele me ver e ele não me viu. Eu sei que eu sou uma pessoa muito parada, gente. Eu fiquei com vergonha de me enfiar na frente do pessoal. E sei lá, e gritar. Eguim! Falou pro Brasil! Era pra mim ter feito isso. E não tem vergonha. Eu não tenho. Você tem vergonha, bebê. Eu tenho vergonha, eu. Enfim, pessoal. Não tem vergonha também. Mas eu tenho certeza que se vocês estivessem aqui, vocês não iam ficar parada igual eu, não. Vocês iam subir lá no palco e eu fico imaginando os seguranças tirando vocês. a força de lá, pessoal. Eu imagino isso. Mas, enfim, pessoal. Foi isso que eu consegui fazer. Gente, aqui tá frio. Tchau de novo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.